A reunião foi na sede da Assembleia. O deputado delegado Péricles, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e os deputados Serafim Correia e Fausto Júnior, deliberaram uma pauta com 60 projetos de lei, das quais 38 foram aprovadas. Entre elas, a do deputado delegado Péricles e deputada Alessandra Campelo, que dispõe sobre a garantia de igualdade salarial entre homens e mulheres das empresas privadas que tiverem contratos com órgãos do Estado. Ainda temos no Brasil algumas situações de homens e mulheres, as mulheres no mesmo cargo, na iniciativa privada, recebendo menos que o homem. Isso é ilegal e nós buscamos, tanto eu como a deputada Alessandra Campelo, enfatizar para mostrar que estamos vigilantes em relação a esses casos. A partir de agora, os projetos seguem em tramitação nas comissões da Casa. Foram 60 projetos deliberados, analisados, 12 que foram com parecer contrário, nós acompanhamos, foram arquivados e o restante, os 38, vão dar prosseguimento, vão agora para as comissões temáticas e depois para a votação no plenário. No total, 38 propostas foram aprovadas, 9 retiradas de pauta e 13 arquivadas pela comissão. A próxima reunião está prevista para o dia 9, antes do recesso na Casa. E em relação a esse...